Fala meus amigos, seja bem-vindos a mais um box do nosso canal E hoje pessoal vai ser um box bem rapidinho aqui pra vocês De um produto que saiu praticamente de graça aqui pra gente, certo? Então, antes de a gente começar aqui a abrir Se você não conhece o aplicativo Couponomia, eu vou estar deixando o link na descrição aí Pra você se cadastrar e você já vai começar com 5 reais, beleza? Então olha só, a gente vai estar abrindo aqui que vai ser bem rapidinho mesmo aqui Esse produto aqui já era um tempinho pra eu ter gravado Essa aqui, ó Aqui na minha região, esse produto aqui, ele tá custando em torno de 17 reais, por aí assim E na Shopee, pessoal, na Shopee eu consegui achar ele por incrivelmente Comprei por 9 reais apenas, hein? 9 reais e alguns quebrados aí, ó Vocês podem ver que não tem mais nada aqui E tá aqui o produto, ó Tá abrindo aqui com vocês, veio bem embaladinho aqui, ó Apesar da embalagem dele já ser bem resistente, né? Mas mesmo assim veio bem embaladinho, ó Então olha aí, pessoal, pra quem não conhece Essa graxa aqui, né? É uma graxa de dar brilho em sapato aí, ó Pra engraxar sapato E pra que que eu comprei isso aqui, pessoal? Eu comprei isso aqui, eu vejo tantos vídeos aí, o pessoal fazendo o teste Na carenagem da sua moto aí, certo? Então eu comprei isso aqui justamente pra isso aí Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí Porque vai ter review A gente vai tá fazendo o teste aí pra saber se realmente funciona, né? Pra gente vai fazer o teste na moto aqui na carenagem, né? Nas partes pretas da moto Que tá ressecada A gente vai fazer o teste pra ver se Se realmente É... Muita gente fala aí que é bom, né? Então vamos ver Então tá aqui, ó Custou apenas R$9,00 e alguma coisa Em alguns quebradinhos aí Usei moedas que eu tinha lá na Shopee também Então é como eu falei pra vocês Aqui na minha região ele tá custando Em torno de R$17,00, né? Então foi uma economia e tanto aí Mais uma dica de economia pra vocês Então se você quiser comprar por esse valor Ele tá custando lá na Shopee Se eu não tô enganado é R$10,90, certo? Então eu peguei por R$9,00 Porque eu usei as moedas que eu tinha Então caso vocês queiram comprar aí É só colocar nos comentários Que eu vou tá deixando o link pra vocês aí da loja Que tá esse preço aí, beleza? Então tá aqui, ó Mais um box aí Mais um produto aí Mais uma dica de economia pra vocês aí Beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima Fiquem todos com Deus